Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, o primeiro jogo já foi muito complicado, sabemos da qualidade do Marcílio, chegou nessa fase final não foi à toa, mas estamos em casa com a nossa torcida, temos que imprimir o nosso ritmo de jogo para a gente sair vencedor. A nossa torcida é muito importante, eu que estou aqui há quase um ano, eu sei como é muito forte a nossa torcida aqui dentro, então precisamos da nossa torcida nos apoiando os 90 minutos para a gente finalizar essas quartas finais bem. Boa semana de preparação, momento agora de concentrar ainda mais o nosso time, recuperar bem os jogadores, porque a gente vem de uma sequência de jogos, sabemos que vamos enfrentar um adversário muito competitivo, a gente já conhece bem o adversário, o adversário também já nos conhece bastante, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil como foi todos os confrontos contra eles e como foi todos os confrontos do campeonato, então é mais um grande jogo, é mais uma decisão para nós, estamos focados, sabemos que as mudanças que a gente vai fazer na equipe são mudanças necessárias em relação a comportamento, algumas outras ações, mas a preparação da semana nos condicionou para isso, então a gente está bem confiante e acreditando em mais um bom jogo. Música Música Música